Amar você, amar como Cristo amou, não somente hoje, não somente agora, não somente na festa, mas todos os dias que Deus conceder. Poder te ajudar em todos os seus problemas e em tudo a exaltar o nome do Senhor. Prometo fazer aquilo que estiver ao meu alcance. De nada, eu quero a minha união contigo, em nome do Pai, do Espírito e do Espírito do Senhor. Não é que o grande, no máximo, eu quero a minha união contigo. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quarenta e seis anos. Há quem diga, principalmente em uma sociedade que mergulha em modelos cada vez mais deturpados, que é impossível manter uma união por tantos anos. Há quem diga que é um disparate, que vai na contramão do que seria a suposta felicidade, que destoa completamente da concepção de liberdade aceita pelo mundo. Mas há aqueles, como nós, que encaram esses números e só conseguem pensar no quanto Deus é bom. No quanto a graça de Deus é capaz de fazer. Por que é isso? Não há nenhuma outra definição, senão a graça. Márcio e Renata Valadão Desde o dia 1º de março de 1975, duas vidas que se cruzaram em amor e em propósito. Dois que, sendo um, dão nome e sobrenome a frutos incalculáveis. Foi assim no dia 16 de maio de 1976, chamada Ana. Assim também o foi em 16 de abril de 1978, com o nome André. E da mesma forma, em 3 de julho de 1984, a quem chamaram Mariana. Daí, crescem em estatura e graça Isaac, Benjamim, Lorenzo, Vitório, ændio, Tito, Davi, Bela. E agregam em Gustavo, Cassiane e Felipe. Mas não só aí estão os frutos do que selou Deus 46 anos atrás. É impossível dar nome ou somar com exatidão quantos nós somos. Nós, a Igreja Batista da Lagoinha. Fruto do amor, da dedicação e da oração diária de um casal que tudo fez e faz por nós. Quantos de nós, em milhares de casas, escritórios, nas ruas, em cada canto do mundo, quantos de nós podem dizer que o que Deus uniu em 1975 se tornou alicerce para o que construímos nos últimos anos. Além da graça, há algo que é impossível desvincular desse casamento. Uma palavra simples, mas que carrega a complexidade do céu. Uma definição corriqueira, mas que simboliza o plano perfeito de Deus. Ela, ela sim, pode definir essa união. Família. É isso, no mais resumido dos fatos, é isso que se tem do casamento de Márcio e Renata. Família. A família Valadão-Lagoinha. O lar, a igreja. Os de sangue, os de espírito. Os dezessete. Os mais de cem mil. Caminhos diversos, histórias distintas, mas uma mesma raiz. Parabéns, pastores Márcio e Renata Valadão. Parabéns por refletirem juntos a essência do que Cristo é. E obrigado. Obrigado por, em meio a tantos anos, gerarem muito mais do que se pôde ver. Feliz quarenta e seis anos de casados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto